que, nesse primeiro semestre de 2010, realmente conseguimos produzir bastante. Para as senhores terem uma ideia, foram 149 proposições analisadas, 71 projetos e 78 requerimentos. 149. O ano passado, todo ano, nós aprovamos 150 projetos e 104 requerimentos. Eu acho que, esse ano, nós vamos ultrapassar essa marca, que já foi uma marca, vamos dizer assim, que é bastante forte de trabalho. Então, são 149 proposições que foram realizadas, analisadas, durante todo esse primeiro semestre, de junho a julho, com a realização de 16 audiências públicas. audiências públicas importantes, senador Monsanto, como aquela que tratou aqui desse avanço, infelizmente, do consumo do crack no Brasil, fazendo despertar, convocando a sociedade, a todos, para que possamos dar as mãos na luta contra o crack, que é algo que vem causando os maiores prejuízos à sociedade brasileira, principalmente à nossa juventude, à família. É uma verdadeira epidemia e nós estamos nessa luta. Então, aqui foi feita essa audiência e, a partir dessa audiência, que foi formada uma frente parlamentar mista de combate ao crack e às drogas. E muitas ações vêm surgindo por todo o Brasil. Nós tivemos também uma audiência importantíssima sobre a pirataria na indústria de medicamentos. Senadora, posso participar um pouquinho? Pode, sim. Que essa audiência de crack surgiu de uma preocupação que eu vi quando cheguei numa cidade do interior do meu estado, pequenininha, que tem 7 mil habitantes, já havia presença de crack. Crack, presença de crack. Aí eu me interessei para ver como é que estava, disseram que havia talvez 1 milhão e 200 mil usuários de crack no Brasil. Foi isso que provocou essa audiência e que gerou tudo isso. Foi um uso de crack. A gente tem que fazer justiça a essa questão que o senador aqui levantou e nós abraçamos que essa causa é de todos nós e precisamos, sim, de políticas públicas, nós precisamos de que o governo federal destine mais recursos, tanto na área de saúde, para o tratamento. Aqui nós conversamos e debatemos bastante, porque falta, senadora senhora, que está chegando. No Brasil não existe uma política do governo federal para o tratamento, quando eu digo tratamento, não é só aquele feito pelos CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, que aquilo é um tratamento ambulatorial. Nós temos que fazer aquele tratamento de internação e que isso é feito apenas por algumas instituições solidárias, fraternas, ligadas às igrejas ou alguma outra...